Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Hoje nós vamos continuar uma baita conversa da semana passada sobre dinheiro com propósito. Nós continuamos com a Regina Melhores, CEO do Grand Future Group, criadora do programa Mind Educa e do programa de educação financeira Planeje Sua Liberdade. E o Rogério Oliveira, fundador da Unus Corporate Social Innovation Brasil e mentor em programas globais de empreendedorismo na Singularity University no Vale do Silício e na Alemanha. Bom, quem perdeu o programa da semana passada, por favor assista, porque já tem um monte de coisa legal por ali. A gente vai dar continuidade a dizer que a gente está falando de não guardar o dinheiro, mas de investir o dinheiro, de cuidar do dinheiro, de pensar o uso do dinheiro com propósito. Mas e se eu não tenho dinheiro? Faz como? É, essa às vezes é uma sensação ou um entendimento que as pessoas têm que quando a gente fala de educação financeira, o primeiro requisito é você ter algum capital, você ter alguma coisa para investir. Passa média para frente, né? Exatamente. Quando a gente fala de dinheiro com propósito, nós estamos falando de qualquer dinheiro. Por exemplo, há algum tempo atrás houve uma pesquisa bastante relevante em relação ao Bolsa Família, as famílias e as crianças do Bolsa Família. Seguramente o Bolsa Família contribuiu para a redução da fome, mas o fato das pessoas não estarem passando fome indicou que também as crianças estavam com um indicador crescente de desnutrição, ou seja, comendo mal. O que isso significa? Que o dinheiro recebido no Bolsa Família, a maneira como ele estava sendo investido, estava com um propósito bastante equivocado, tá? Ou seja, você está, em vez de comprar algo que seja nutritivo, você está gastando com biscoito, bolacha, refrigerante. Então, quando a gente fala de propósito, necessariamente, eu não estou falando de fazer um grande planejamento financeiro. Eu estou falando de ter clareza daquilo que eu tenho como recurso, por menor que seja este recurso, fazer um bom uso dele. Regina, a orientação, principalmente para este grupo social mais carente, é tão necessário, necessário, porque isso acaba libertando a pessoa, tendo conhecimento do que ela pode fazer, dessas pequenas trocas, né? Isso faz toda a diferença. Quer dizer, se a gente pudesse, e eu entendo que vocês fazem isso, tem vários grupos atuando dessa forma, mas de uma forma massificada, quase que tendo que ter isso na escola, né? De uma educação financeira adequada. A educação financeira está chegando nas escolas, e a observação que a gente faz em relação a isso é que não chegue nas escolas exclusivamente sob uma ótica técnica, como fazer um orçamento, quais são as opções de investimento, porque isso traz para as pessoas, às vezes, exatamente o efeito contrário, que é esta sensação de que eu não vou ter acesso a isso, eu não faço parte do grupo que tem condição de exercitar isto aqui. Mas quando a gente traz para essa dimensão humana de que é o meu processo decisório, aquilo que eu faço com o recurso que eu tenho, e o dinheiro é um recurso, mas quando você traz essa visão ampliada de recurso, como é que eu decido o que eu vou fazer? Como eu consigo tomar a decisão a respeito do melhor impacto possível e do melhor uso do recurso que eu tenho? E aí, tanto faz, se eu tenho milhões de dólares ou se eu tenho um recurso muito escasso. Então, eu vou comprar comida para o meu filho e eu tenho muito pouco dinheiro, eu tenho sim que me preocupar com o melhor que eu possa comprar para ele, ao invés de simplesmente entupi-lo de alguma coisa sem ter muita consciência de que eu usei aquele um real que eu tinha para comprar uma besteira. Quando eu poderia ter investido este um real ou estes 50 centavos em alguma coisa que não só mate a fome do meu filho, mas alimente de alguma maneira. Então, essa esfera de responsabilidade pessoal, ela precisa estar presente nas escolas, no âmbito da educação financeira. E, aliás, em todos os âmbitos. A responsabilidade pela decisão que eu tenho e o impacto benéfico que essa decisão vai produzir. Isso é o que a gente chama de inteligência ética. É uma esfera de responsabilidade pessoal a respeito de todas as decisões, inclusive a respeito do uso do dinheiro. O Rogério, a gente está falando aqui no âmbito pessoal, mas eu entendo que quando você está falando de crédito social, e aí você passa para a ideia do microcrédito, também é uma forma de educação. Porque uma coisa é você emprestar para a pessoa pagar uma dívida. A gente tem isso a rodo no Brasil. Aliás, é um monte de dó dos aposentados, porque a pessoa nem descobriu ainda que virou aposentado, já está recebendo propostas de crédito, que é um absurdo, uma violência. Para pagar dívida para isso, para você poder comprar mais, para você poder... É péssimo. A ideia não é essa, por trás do microcrédito, né? De forma alguma. Enfim, primeiro, eu só concordo com você. Crédito do Brasil está longe de ser um bom negócio, longe de ser barato, para empresas e indivíduos. Não estão querendo te ajudar, para começo de começo. Exato. Mas eu acho que o que é importante aqui do que a gente está falando é essa noção, primeiro, de que o ser humano é mais feliz quando ele é autônomo, quando ele conquista um lugar de autonomia. E o empreendedorismo é um mecanismo para se conquistar essa autonomia em qualquer nível. E aí vale para qualquer classe mesmo econômica no Brasil. O microcrédito, ele e sua história, e aí não só lá em Bangladesh, uma ideia que se espalhou pelo mundo e a força dela está por trás dessa frase do Muhammad Yunus, de que qualquer pessoa é empreendedora. Que basta essa pequena aposta, que é micro, então é de baixíssimo risco para quem concede o crédito, mas essa micro aposta naquele ser humano de que ele é capaz de, ao investigar dentro de potências que ele tem, então a gente olhar menos para a carência do ser humano e olhar mais para a potência que ele tem, e todos têm, para a partir disso ele ter uma ideia de como ele pode conquistar essa autonomia. Então isso no nível de uma classe social ligada à extrema pobreza e à pobreza, que no Brasil é uma classe, infelizmente, muito grande. O que a gente hoje tem foco no Brasil é numa classe de empreendedores já mais privilegiada, porque teve algum acesso a alguma educação, etc. E um bom lugar onde a gente tem feito uma boa mistura é no encontro de empreendedores com corporações. Então hoje o que acontece? Você tem essa... A corporação cada vez mais tem essa necessidade de inovar, mas não inovar mais por inovar, né? Ao contrário, ela precisa de inovações cada vez com mais relevância social, o que a gente diz, cada vez mais conectadas a problemas reais das pessoas e do planeta. E ela não tem essa capacidade interna de... Esse modelo mental para inovar com essa relevância social. Então a gente tem hoje conseguido fazer um encontro de empreendedores que estão no mundo real, no mundo aí afora, vivendo os problemas, portanto com ótimas sacadas e tecnologias, etc., para incorporar essas inovações em novos produtos, etc., naquilo que a gente falou no programa aí da semana anterior, né? Fazendo com que, vamos dizer, o crescimento da corporação esteja diretamente vinculado a novos produtos, a inovações que são bons para as pessoas, que são boas para o planeta, né? Então o empreendedorismo para a gente é uma palavra-chave hoje, independente da classe social, essa busca por essa autonomia. Não é para... Como é que é o termo? Eu tenho ditado empreendedorismo no Brasil, não é para... Não é para... Ai, gente, tem um termo. Não é nada fácil, né? Não é para qualquer um. Tem milhares de... Não é para principiantes. Não é para principiantes. Não é para principiantes. Mas essa ideia do microcrédito, por exemplo, ela vem atrelada a uma metodologia, a um acompanhamento, porque a pessoa muitas vezes vai requerer o dinheiro, mas não tem a orientação adequada para colocar isso de forma saudável num negócio. Isso está atrelado? Ou isso já estamos falando de negócio social? Já é um passo à frente? Não, ele está atrelado. É importante dizer para vocês que aqui no Brasil, a gente não atua diretamente a Yunus com microcrédito. A gente atua com empreendedorismo e apoio a empreendedores de forma geral, mas inclusive apoiando empreendedores que eles sim trabalham com microcrédito na ponta. Ah, entendo. Perfeito. Mas te contando, porque obviamente a gente tem uma conexão muito grande com o trabalho de microcrédito do Yunus em Bangladesh e no mundo. Sim, essa orientação, esse apoio ao empreendedor. No caso do Yunus, empreendedora, porque ele teve muito foco no empoderamento feminino, mais de 90% dos clientes do banco em Bangladesh são mulheres. Então, lá tem um sistema muito interessante, que na verdade é um empréstimo quase coletivo. O empréstimo é individual, mas você forma um grupo que se corresponsabiliza por aquele empréstimo e esse mesmo grupo serve como espaço para troca de ideias sobre o que é que você pode empreender, o que é que existe oportunidade. Então, é um espaço incrível, uma rede de apoio. Você também não está pegando aquele valor como empréstimo empréstimo e tomando a decisão do que você vai empreender sozinho. Além do apoio do banco, você tem o apoio daquele grupo de mulheres, essa corresponsabilidade. E aí, para dar exemplos bem reais mesmo, às vezes é comprar uma vaca. É isso que a gente está falando no microcrédito. Aliás, menos do que isso, porque uma vaca não é tão barata, mas só para dar um exemplo para quem está assistindo, muito real da vida como ela é. comprar uma vaca e, portanto, vai começar a poder produzir leite, vender o leite, etc. E isso é uma coisa que se paga e depois, ok. Você não sabe quantas vezes eu falo, eu vou morar no mato, cuidar de vaca e fazer queijo. Tem que dar o primeiro passo. É o negócio, exato. Então, isso na dimensão de microcrédito. E óbvio que com empreendedores com ambições maiores, e aí tem projetos ao contrário, com escala global, projetos com tecnologias super disruptivas que acabam afetando para o bem muitos países no mundo. Poxa, que bom. Olha, a gente vai fazer uma rápida paz no Capital Natural. Dinheiro com propósito. Volta já, já. De volta com o Capital Natural hoje, falando sobre dinheiro com propósito, com a Regina Melhores, CEO do Grand Future Group, criadora do programa Mind Educa, e Rogério Oliveira, fundador da Unus Corporate Social Innovation Brasil. A gente estava falando, você estava falando, inclusive, de Bangladesh, ter um empoderamento feminino no Banco de Bangladesh. Quando a gente está falando de todo esse movimento, existe uma diferença de gênero no empreendedorismo, nesse cuidado de negócio social ou não? Acho que como a gente falou lá atrás, que decisão como investidor, muitas vezes, de onde você coloca o seu dinheiro, você está ajudando a nutrir uma direção ou outra do mundo, você também tem que ter a consciência de que o seu dinheiro, se você não abre espaço, por exemplo, para, sim, mulheres que até hoje, no mundo e também no Brasil, ainda têm menos acesso a esse tipo de recurso, sim, existem programas direcionados para essas, vamos dizer, classes menos privilegiadas, seja de gênero, seja racial, enfim, diversas. Existem lugares mais dramáticos do que no Brasil. Bangladesh é um lugar onde a mulher, qualquer mulher, para tomar o empréstimo num banco, o gerente fala, ótimo, volte aqui com o seu marido para ver se ele autoriza. Lá é uma situação mais dramática no Brasil, a gente vive, não quero diminuir o problema do Brasil de forma alguma. Existe em Bangladesh e no Brasil também. Exatamente. Mas isso já foi o nosso cenário. Já foi o nosso cenário. Já foi na nossa geração. Eu me lembro de você, mulher, chegar num banco, querer um financiamento, até para comprar um imóvel, a casa própria, e você não poderia ser você o arrimo de família, mesmo que você ganhasse muito mais do que o marido, ou mesmo que o marido estivesse desempregado. Uma loucura. O marido teria que dar a sua anuência para isso acontecer. Isso já foi o nosso cenário. Mas hoje a gente passa mal, passa mal, passa mal no âmago isso. Naquela época já se passava mal? Já se passava mal. Eu faço parte da geração que passou mal e foi agora. Mas para muita gente era paisagem isso, né? Era ok. Algumas pessoas já sofriam com isso, mas para outras pessoas era... Era assim. Era uma paisagem, era tudo bem para isso, era aceitável, o que é inaceitável. É, o que é inaceitável. Você me dá até asinhas. Mas essa questão que você colocou sobre gênero na relação com o dinheiro, eu diria que não é uma questão de gênero, mas é uma questão de comportamento que muitas vezes, no caso das mulheres, está fazendo mais sentido. E eu vou dizer por quê. Recentemente nós tivemos aí um prêmio Nobel de Economia falando exatamente disso, de que as decisões financeiras, por mais que pareçam decisões racionais, lógicas, elas são decisões enraizadas profundamente nas nossas emoções. E o que a gente já sabe? Como um cenário cotidiano, os homens, eles têm uma certa dificuldade, até por uma questão de educação, de cenário, a lidar com as próprias emoções, ou às vezes até a conhecer as próprias emoções. As mulheres já não. Elas têm um contato maior com as próprias emoções. Então, ao tomar uma decisão sobre a ótica financeira, esta consulta interna, muitas vezes, para as mulheres, é mais simples e é mais fácil do que para os homens. Nos homens, muitas vezes, essa consulta vem mascarada por um processo racional, lógico, indicadores, dados. E a gente tem acompanhado muitos casais nesses processos de educação financeira e muitos depoimentos em que os casais dizem isso. Nossa, fazer um curso de educação financeira salvou o meu casamento. Porque agora a gente consegue falar a respeito das mesmas coisas sem grandes embates. Porque esta questão emocional, ela é muito relevante. Não precisa nem ir para a terapia, o casal, né? E eu diria mais ainda. Eu diria, você comentou que a educação financeira devia estar nas escolas. Eu diria que hoje a educação financeira, ela tangencia uma questão de saúde pública. Os níveis de inadimplência no Brasil, as nossas taxas de juros, as dívidas do cartão de crédito, os empréstimos consignados, que muitas vezes os aposentados caem nas armadilhas de fazer estes empréstimos e nem se dão bem conta do que estão fazendo. Isso hoje está gerando questões gravíssimas de saúde mental. As pessoas estão atingindo níveis de estresse, tamanhos por conta do seu endividamento, da sua inadimplência ou de uma condução pouco saudável até dos seus parcos recursos, muitas vezes, como é o caso dos aposentados, que a educação financeira hoje, eu diria que ela realmente contribui para minimizar uma questão hoje de saúde pública. Nós temos estatísticas hoje junto a determinadas categorias profissionais de burnout, que são esses níveis extremos de estresse, em que a pessoa não consegue mais trabalhar, inclusive, por conta de endividamento e inadimplência e não encontrar uma saída para isso. Tanto que nós temos dialogado hoje com as empresas que têm esta perspectiva do seu impacto e da sua responsabilidade e estamos levando junto aos RHs das empresas os programas de educação financeira para que as pessoas aprendam a lidar com o seu salário, com o seu recurso, com aquilo que venha a poder lidar melhor com isso. E isso tem um impacto imenso nas relações humanas, nas relações familiares e na saúde mental das pessoas. Eu diria hoje que essa discussão, quando a gente discute taxa Selic, quando a gente olha para esta coisa absurda do Brasil, que são as taxas de juros, de um cartão de crédito, de um cheque especial, quem toma estas decisões precisa se lembrar que por trás desses números existem vidas, existem famílias que muitas vezes se destroem por conta de uma dívida em que eles não conseguem enxergar uma saída. Eu já vou para médicos, eu já vou para medicamentos, aí as coisas vão ampliando. O Rogério, não tem banco negócio social, né? Não tem o quê? Fora esse de Bangladesh, não tem um banco negócio social. O que existe, sim, a gente aqui no Brasil, por exemplo, tem um fundo de investimento focado em negócios sociais, não só a UNOS, é um setor hoje, como eu falei, no programa anterior, é um setor com mais de 250 bilhões em investimento no mundo. Aqui no Brasil, você tem alguns fundos dentro desse setor de impacto. O fundo da UNOS é um fundo hoje, por volta de 8 milhões, disponível para empreendedores. A gente tem alguns critérios para selecionar esses empreendedores, o potencial de impacto do negócio dele, principalmente o impacto, mas a gente também olha muito para o modelo de negócio, se aquela ideia, se aquele negócio para de pé, porque senão é só uma fantasia, aquele impacto social. A ideia boa, que eu acho o máximo, não necessariamente é um negócio. Exatamente. Então, a gente tenta pegar negócios que já tenham se provado, também já estejam em uma fase um pouco mais madura, já tenham prototipado a solução para ter mais chance daquele recurso que a gente investe realmente dar certo e retornar. E a boa notícia é que isso, de novo, não é uma ONG, não é uma doação. Então, esse dinheiro é um capital paciente, que a gente chama. Então, depois ele retorna, a gente financia o investidor, depois esse dinheiro é retornado para o fundo e a gente consegue retornar para o investidor, que colocou o dinheiro no nosso fundo. Então, isso é uma mudança interessante de comentar. É o que a gente chama de uma filantropia 2.0, porque antigamente, se você era um doador, vamos dizer, se você quer apoiar uma ONG, todo ano você tinha que fazer aquela doação, senão a ONG não se sustentaria. E no modelo de investimento em negócios sociais, não. Você investe uma vez, esse recurso a gente coloca como um capital semente para uma empresa, para um negócio social e não como uma doação, esse dinheiro depois retorna e eu consigo retornar para o investidor. Então, em tese, esse investidor só precisaria investir uma vez, esse dinheiro continuaria circulando. Mas se ele falar, ah, não, eu quero continuar doando, estou doando, investindo, estou doando, ótimo, vai para várias empresas. Não vai só para uma ONG, mas isso vai ajudar a financiar várias soluções sociais que, por suas vezes, vão ganhando escala, vão se tornando soluções. Porque é impossível, né? Porque quando você fala, imagina o banco ligando para você e falando, meu querido, você gastou no capital de crédito, se eu fosse você, não faria isso. Eu ia falar, é possível. Hoje em dia tem recursos, tem investimento, tem estruturas aceleradoras para apoiar quem tem essa vontade empreendedora. Eu adoro o capital natural, super positivo. Pausa positiva no capital natural, daqui a pouco a gente volta. De volta com o Capital Natural, hoje falando sobre dinheiro com propósito, com a Regina Melhores, CEO do Grand Future Group e criadora do programa Mind Educa, e Rogério Oliveira, fundador da Yunus Corporate Social Innovation Brasil. Você está falando de hábito agora no intervalo com a gente. Como é que o hábito tem a ver com o bom uso do dinheiro? Prestar atenção aos nossos hábitos. Hábito normalmente é algo que está vinculado ao que a gente chama de piloto automático. Você sai fazendo e nem percebe. Você come a mesma coisa, quando você está num buffet, você se serve do mesmo tipo de comida, ou você usa o mesmo tipo de roupa, ou você faz o mesmo caminho, ou você conversa sobre os mesmos assuntos. Isso tudo são os nossos hábitos. E a gente vai perdendo consciência destes hábitos. Você tomar consciência de um hábito, avaliar se vale a pena mantê-lo. Eu não estou dizendo que precisa cortar tudo. Parar de fumar é um hábito legal de cortar. Com certeza. Porque aí já não é um hábito, aí é um vício. Existe uma diferença tênue entre um hábito e um vício. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a outra fronteira do vício é a compulsão. Então, do hábito para o vício e do vício para a compulsão, os caminhos são muito curtos. E por isso a gente precisa estar muito atento. Como é que a gente interrompe um hábito que a gente chega à conclusão que não é muito bacana? Primeira providência é prestar atenção. A atenção, ela precisa vir antes da resposta a um estímulo. O hábito, ele é a conjugação, a combinação entre o estímulo e uma reação. Uma reação automática. Que eu reajo daquela forma porque é sempre daquela maneira. Quando eu presto atenção, quando esse estímulo aparece e eu tomo consciência dele, o que eu tenho não é uma reação. É uma resposta. Reação é diferente de resposta. Quando eu respondo a um estímulo, eu respondo conscientemente. Eu sei o que resposta eu estou dando, o que eu estou fazendo. Diferente de um hábito em que eu simplesmente ligo o piloto automático e saio fazendo. E esse hábito, ele muitas vezes se constrói por condicionamento. Todo mundo faz, eu saio fazendo também e às vezes nem presto muita atenção a por que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo e sigo. Sob a ótica financeira hoje, principalmente entre os jovens, isso é absolutamente comum. Outro dia, eu ouvi um depoimento de um rapaz que participa aí da nossa programação e que disse o seguinte, nossa, depois de anos eu me dei conta que eu pago na balada 20 reais por uma água de coco. Isso é um absurdo. E eu sempre paguei, porque vinha na conta e pagava. Esse é o piloto automático, sabe? Custa 20 reais, acabou. Quando a pessoa cai em si... Não, mas espera, é uma água de coco. Tá. Quanto isso custa em outro lugar? Por que eu estou pagando 20 reais? Que outra escolha eu poderia fazer? Então, este tipo de interrupção de um piloto automático, o nome disso é empoderamento. A pessoa se apodera, ela toma consciência das suas decisões e ela vai diminuindo este piloto automático sobre o qual, muitas vezes, ela não tem muita consciência e só vai perceber o que aconteceu depois que já aconteceu. Você precisa estar presente. É o tal do mindfulness também. É porque a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, mas eu não estou ali, de fato, prestando atenção. Como é que eu cheguei em casa? Às vezes você foi com o carro e chegou em casa, você nem prestou atenção. Realmente, tem que estar atento ao que você está fazendo, principalmente quando você está gastando seu dinheiro. Decisão é algo que só acontece no momento presente. Se você estiver focado no futuro, isto se chama ansiedade. Você deixa de prestar atenção no momento presente e já está pré-ocupado. Você se ocupa antes de algo que, eventualmente, talvez nem venha a acontecer. Ou então você desloca a sua atenção para o passado e essas são as raízes da depressão. Você fica remoendo. Por que eu fiz isso? Meu Deus, e agora? Como é que sai disso? O momento presente é o momento em que tudo acontece. Então, estar atento às próprias decisões significa estar atento ao momento presente. E o nome popular disso hoje é o mindfulness. Você tem técnicas, você tem treinamento da sua atenção para conseguir prestar atenção a si mesmo e ao seu cenário. É a tal da atenção plena. E é neste cenário que eu consulto a minha consciência e tomo a melhor decisão, também prevendo os impactos. Olha, antes da minha última pergunta para você, Rogério, vem aquele comentário altamente supérfluo. Tente comer sem ver TV, sem olhar para o celular ou sem sequer estar conversando com alguém. O sabor da comida é outro. Exatamente. Você presta atenção no sabor, é uma coisa muito doida. Não é nem que o sabor é outro, passa a ter algum sabor. É, passa a ter algum sabor. Você não está nem pensando nisso. E aí você come aquele pastel gigante, não precisava, era só um pouquinho. Enfim, vamos lá. Comentário. Rogério. É isso mesmo. Vamos voltar para o negócio sério deste programa. Não, mas, Paulo. A gente... É importante, sim. Lá no primeiro programa, no primeiro bloco do primeiro programa, você apresentou o Mohamed Yunus com a ideia do microcrédito na década de 70 em Bangladesh. Quer dizer, foi um grande, grande pioneiro e de um empoderamento gigantesco. Hoje, a gente fala muito de negócio social. Isso foi um caminho natural de um ao outro. E como é que funciona o negócio social? Quer dizer, enfim, falando dessa transição. Eu acho que foi uma transição, sim, natural em relação à lógica de você resolver problemas a partir do modelo de negócio. Em relação ao empoderamento também. Acho que naquela época, o empoderamento das classes mais pobres no mundo. E hoje, com o negócio social, um empoderamento de alguns atores principais. Eu citaria três principais. Um primeiro, cidadãos, pessoas aqui incomodadas com algum problema social que o aflige diretamente, a sua vizinhança. Normalmente, esse é o melhor lugar, né? Quando toca, de fato, ali a tua alma e o teu coração, você, a partir disso, não só se incomodar mais só com o problema, mas passar a ter alguma ideia de solução para aquele problema. Então, esse é o empoderamento é você não colocar só na conta do governo. O governo também é uma invenção nossa, uma invenção humana. E, às vezes, a gente trata como se fosse um dado. Nem tudo precisa estar na mão do governo. Você pode ser parte da solução dos problemas empreendendo algo. E outro dos atores importantes, os investidores, de novo, como eu já tinha comentado. Então, a decisão de onde você, como investidor, coloca o teu dinheiro, ou como você vai fazer a sua doação, a sua filantropia, o que você está nutrindo com esse recurso que você tem, né? Que mundo que você está nutrindo que ficará para as próximas gerações. Então, esse é um outro empoderamento, né? Muito importante e que precisa da consciência ali dessas pessoas que hoje, por N razões, têm esse recurso. E o terceiro das organizações, também das empresas, de elas se empoderarem como também solucionadoras dos problemas. Isso tem um benefício imediato para elas, né? Que é justamente à medida que elas se conectam como solucionadoras dos problemas das pessoas, isso traz para elas um propósito muito grande e uma nova razão, inclusive, do porquê os seus colaboradores aceitam trabalhar para ela. Você cria uma razão nova do porquê que a pessoa acorda todo dia e vai para aquele lugar, né? Um novo motivo de orgulho e tal. Isso aqui a gente está falando de empresas mais jovens até, porque, por exemplo, esse aceitar trabalhar naquele lugar é muito de um grupo mais jovem, de uma geração mais jovem, que não está aceitando. Não, se isso não faz parte, não é um propósito... Eu não acho mais que tenha a ver com a idade. O que você percebe é que são pessoas, talvez, mais velhas que não são mais felizes, mas elas simplesmente aceitam mais aquele cenário, se acomodaram ali, se adaptaram, criaram o hábito de permanecer naquele lugar onde ela não é plenamente feliz. E talvez as novas gerações ainda, por serem novas, não tenham enraizado esse hábito de aceitar estar no lugar onde ela não está plena. Mas, enfim, a gente vê empresas muito antigas, centenárias preocupadas em se conectar com esses problemas reais e não é porque a gente costuma... Ah, tem muita gente que me pergunta... Ah, as empresas estão ficando mais boazinhas e, por isso, elas estão agora mais conectadas com essa história de resolver problemas, de criarem os seus próprios negócios sociais. E acho que não é essa discussão, se elas estão mais boazinhas. Primeiro, nem sei se elas são más, elas são fruto do que a gente criou para o mundo aqui. Mas, sem dúvida, aqui é por razões econômicas. Hoje está mais difícil você atrair um melhor talento se você não é uma organização com um claro propósito. O teu consumidor está ficando mais exigente. O consumidor já está buscando a empresa. Ele não olha mais só para a tireira e... Ah, vou comprar, sei lá, este molho de tomate. Ele quer saber como aquilo foi feito, por quem foi feito cada vez mais. Ele quer saber não o que ele está comprando, mas como aquilo foi feito. Então, existe uma série de boas pressões acontecendo, acho que no mercado, que fazem as corporações, por obrigação, terem que se empoderarem mesmo, né? De também serem atores desse novo mundo aí para criarem as soluções sociais. Eu queria dizer que o papo está uma delícia. Eu fico arrasada quando o programa acaba e ainda tem tanta coisa gostosa para falar. Lembrando a você que semana passada tem 30 minutos de programa com muito assunto legal. Você que perdeu, por favor, assista. E o programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço os nossos dois convidados, a Regina Melhores, CEO do Grand Future Group e criadora do programa Mind Educa, e Rogério Oliveira, fundador da Unus Corporate Social Innovation Brasil. Eu peço que você acesse as nossas redes sociais, reveja os nossos vídeos, comente, envie sugestões, participe. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana.